Música E o que se importas, coradas, nunca a dor entenda O seu nome vai lhe dar a minha agenda Vai, a página é feliz Como é que eu posso ser amigo? Eu canto a ver Quem deseja que comigo tudo é ela e eu não sei Eu sei o que eu vou fazer pra continuar Da minha vida sem mim E se uma pouca dor eu venho dela e eu não sei Eu sei o que eu vou fazer pra continuar Como se o meu coração você tem que adiar Seu milhão vai esquecer os beijos e abraços E pra máfia entra ali com o contigo E que se importas, coradas, nunca a dor entenda O seu nome vai lhe dar a minha agenda Na página é feliz Como é que eu posso ser amigo de alguém? Eu canto a ver Se ainda seja que comigo tudo é ela e eu não sei Eu sei o que eu vou fazer pra continuar Da minha vida sem mim O seu nome vai lhe dar a minha agenda O meu milhão é o tempo dela e da vida Passou na conta agora cheia Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração é formizado Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Pra ser amor não dá prazer Já quando se tem desabraço Só eu sei o que eu faço Nessa palavra em você E vai, vai, vai E nesta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim E vai, vai, vou te esquecer Se você já não me faz a sua vida Eu quero é pra você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não têm Toda a sua vida E vai, vai, vai E vai, vai E vai, vai E vai, vai Por favor Legenda por Sônia Ruberti